Muito bem, nós precisamos de um pouco de ar noturno, venham comigo. São os meus colegas, acertem o passo, acertem o passo, acertem o passo, acertem o passo, o passo, acertem o passo. Atenem o passo, acertem 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 o passo, ac Lá em cima do telhado. Lá em cima do telhado.